Olá pessoal, tudo bem? Correção da atividade online 4 finalizada no dia de hoje. Muitos alunos pediram a resolução, então vamos lá. A gente tem que associar a primeira coluna com a segunda e esse conteúdo é de adição de arcos ou ainda, se você preferir, diferença dos arcos da circunferência trigonométrica. Então vamos lá, número 1, a gente tem que calcular o seno de 165. Então eu tenho que desmembrar esse valor de 165 e transformar numa soma ou numa diferença. E aí o melhor caminho é o seguinte, fica uma dica, quando o número pessoal terminar com 5, ele tem alguma relação com 45. Então faça a subtração, 165 menos 45 dá um ângulo de 120, é um ângulo conhecido. Então você vai fazendo esse formato aqui, 120 mais 45. Então fica a dica, toda vez que você tiver um número terminado com 5, olha só, 15, 105, 255, tem a ver com 45, tá certo? Então eu fiz uma subtração para descobrir que é o mesmo que escrever 120 mais 45. Jogando então na fórmula do seno a gente fica com o seguinte, seno de 120 vezes cosseno de 45, a fórmula do seno começa com seno, depois você inverte, mantém o sinal e inverte as razões trigonométricas. Então fica seno de 45 vezes cosseno de 120. Seno de 120, você tem que saber que é igual ao seno de 60, porém lá no segundo quadrante, tá? E o seno de 60 vai ser raiz de 3 sobre 2. Esse seno no segundo quadrante não importa, né? Ele vai se manter aí positivo. Vezes o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, mais o seno de 45, raiz de 2 sobre 2 também, vezes o cosseno de 120. Aqui toma cuidado porque aqui o cosseno de 120 é negativo, pois está no segundo quadrante, tá bom? E esse cosseno vai ser igual a 1 meio. Feito isso, fazer o produto. Você já sabe que esse 2 vezes 2 vai dar 4, né? Nas duas frações, então vou colocar uma vez só. Raiz de 3 vezes raiz de 2 deu raiz de 6. Esse mais com esse menos deu menos e raiz de 2 vezes 1 deu raiz de 2. E aqui a gente finaliza a primeira questão, que era só seno. Dessa forma, o item 1, ele confere aí com a letra A. Vou colocar aqui pra gente saber qual é a associação, tá certo? Vamos lá agora pro item de número 2. No item de número 2, a gente quer secante de menos 15. Você já deve saber que secante é o inverso de qual relação, pessoal? O secante é o inverso do cosseno, isso aí. Feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o cosseno de menos 15, tá? Então, depois, no final, a gente vai inverter, já que são razões inversas, tá certo? E pra chegar nesse cosseno de 15, basta você fazer cosseno de 30 menos 45. Ou ainda, se você preferir, você pode fazer de 60 menos 45. Usando, então, a fórmula do cosseno, vai ficar assim. Cosseno de 30 vezes cosseno de 45, tá? Fórmula do cosseno, cosseno se mantém. Troca as funções, se é negativo, ficou positivo, e agora é tudo seno. Seno de 30 vezes seno de 45. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 30 é 1 meio. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E aqui a gente fica com raiz de 6, porque raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz de 6. E 1 vezes raiz de 2 deu raiz de 2. E, claro, tudo isso sobre 4. Porém, não se esqueça que nós calculamos o cosseno, tá? De menos 15. E a proposta da questão não é cosseno, é secante. E o que a gente vai fazer, então? Como uma é inversa da outra, a gente vai inverter. Fazendo, então, secante de 15, virá o quê? 4 sobre raiz de 6 mais raiz de 2. Pra continuar, você tem que saber racionalização. Repete a primeira raiz com o inverso da segunda. Tranquilo? E aí a gente repete na parte de cima e de baixo. Então, ficou 4 que multiplica raiz de 6 menos raiz de 2. Parte de baixo, como eu expliquei. Quadrado do primeiro, 6. Quadrado do segundo. Nós podemos fazer isso quando é produto de números iguais com sinais diferentes. E aqui a gente confere isso. Com isso, eu fico com 4 raiz de 6 menos raiz de 2, dividido por 4. 4 com 4, tchau. Então, secante de menos 15 vai ser a mesma coisa que raiz de 6 menos raiz de 2. Certinho, pessoal? Vamos ver lá a associação. Secante de 15 é o item 2. Vai ter que dar raiz de 6 menos raiz de 2. Então, vai dar com quem, gente? Com letra F. Tá certo? Raiz de 6 menos raiz de 2. Tranquilo? Vamos lá agora pro próximo. O próximo, pessoal, é tangente de 240. Vamos lá? Tangente de 240. Pessoal, eu enxerguei essa tangente de 240 como a soma dos ângulos de 180 mais 60. Ah, professora, eu fiz diferente. Eu fiz tangente de 120 mais 120. Pode? Claro que pode, pessoal. Desde que você confira a soma certinha, tá valendo. Usando a fórmula da tangente, né, que é a famosa fórmula do tangente que ama, tangente que beija, vai ficar tangente de 180 mais tangente de 60. Tudo isso dividido por 1, troca o sinal e multiplica. 180 vezes tangente de 60. Tranquilo? Feito isso, o que que a gente vai fazer? Substituir os valores. Tangente de 180, galera, é zero. Tangente de 60 é raiz de 3. 1 menos tangente de 180 é zero. Tangente de 60, raiz de 3. Zero vezes raiz de 3? Zero. Então, eu fiquei com raiz de 3 dividido por 1. E a minha resposta deu raiz de 3. Somente isso. Portanto, a minha tangente aqui vai conferir justamente com a letra C, que é esse aqui. Tá certo? Somente isso. Vamos lá pra cosseno de 105. Vamos lá com a tangente de 15. Falei que a gente ia fazer o cosseno de 105, mas ainda falta o item 4. Cotangente de 15. Pessoal, essa cotangente de 15, nós vamos transformar em o quê? Nós vamos calcular a tangente, porque é uma inverso da outra. De quem? De 45 menos 30, ou de 60 menos 45, também vai dar certo. Tá bom? Então, vamos lá. Depois tem que lembrar de inverter. Pela fórmula da tangente, vai ficar tangente de 45 menos tangente de 30. 1 mais tangente de 45 vezes tangente de 30. Só isso. Vai ficar tangente de 45 é 1. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Tudo isso dividido por 1, mais 1 vezes tangente de 45, que é 1 vezes tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. Tá certo? Aqui em cima, tira o MMC, que é o próprio 3. 3 dividido por 1, 3 vezes 1, 3. 3 por 3 dá 1, vezes raiz de 3, raiz de 3. Parte de baixo. Aqui é um produto que vai dar raiz de 3. Mesmo assim, ainda tem o MMC aí. 3 dividido por 1, 3 vezes 1, 3. Mais 3 dividido por 3, dá 1, vezes raiz de 3, raiz de 3. Vocês já sabem que isso aqui é uma divisão de fração. Então, a gente conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda e cancela esse 3, tá? Então, ficou 3 menos raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3. E aqui, pessoal, não tem saída, não. Para eliminar esse radical aí de baixo, a gente tem que racionalizar. Ou seja, multiplicar por 3 menos raiz de 3. Tranquilo? Feito isso, vamos lá. Aqui, você pode fazer distributiva. Ou ainda, né, você pode enxergar isso aqui como esse produto notável, né? Que diz o seguinte. Quadrado do primeiro, que é 3, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo. Vai dar 6, raiz de 3. Mais o quadrado do segundo, que é 3. Então, você pode usar a fórmula ou, vou fazer aqui no cantinho, vou apagar, fazer distributiva. Faça do jeito que você se garante, tá bom? 3 vezes 3, 9. 3 vezes raiz de 3 vai dar 3 raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar menos 3 raiz de 3. Mais raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. Menos raiz de 3 com menos raiz de 3 vai dar menos 6 raiz de 3. A gente some e mantém um sinal. E 9 mais 3 deu 12. Então, aqui, usando a fórmula, você vai dar desse mesmo valor. 9 mais 3 deu 12, menos 6 raiz de 3. Parte de baixo, pessoal, parte de baixo, você vai fazer o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Certinho? Então, apagando aqui esse cálculo, e continuando aqui, tudo isso sobre 6. Pra eliminar, ou você divide as frações, 12 sobre 6, ou 6 raiz de 3 sobre 6, tá certo? Ou coloca a fator em evidência. Fazendo as contas, deu 2 menos raiz de 3. Porém, atenção, isso que nós calculamos foi a tangente, tá? Não se esqueça disso. Nós calculamos a tangente de 15, tá certo? E a proposta não é tangente de 15, sim cotangente. Professora, o que a gente faz, então? Inverte, né, pessoal? Qual é o inverso de 2 menos raiz de 3? É 1 sobre 2 menos raiz de 3. E aí, já inverteu, virou com a tangente e racionaliza de novo, tá bom? Então, ficou assim. 2 mais raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3. Em cima ficou 2 mais raiz de 3. Parte de baixo, o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Isso vai te dar 2 mais raiz de 3 sobre 1, que é o mesmo que 2 mais raiz de 3. E aí, de acordo com a nossa tabela, isso vai conferir com a tangente de 15 com 2 mais raiz de 3, tá? Aqui, ó, letra D com item 4, tá certo? Vamos para a quinta, cosseno de 105. Vamos lá, cosseno de 105, pessoal. Cosseno de 105 é o mesmo que qual soma? A gente está fazendo o quinto item. É o mesmo que cosseno de 60 mais 45. Então, usando a fórmula do cosseno, cosseno de 60 vezes cosseno de 45. Inverte o sinal e finaliza tudo com seno, olha aí. Pronto. Cosseno de 60 é o meio. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2, raiz de 3 com raiz de 2, deu raiz de 6. Tudo isso sobre 4. E aí, aqui a gente finaliza, né? Porque ele só quer cosseno. Vamos ver, o item 5 confere com quem? Com a letra B, não é isso? Isso aí, letra B. Então, item 5 vai ser letra B. E aí, o que sobrou, né? Foi o consecante de 255. Posso colocar aqui com tranquilidade, mas vamos resolver, gente? O que seria o consecante de 255? Vamos lá. Item 6. Consecante de 105, não, de 255. Então, vamos desmembrar o que seria 255. Lembra da dica que eu te passei lá no primeiro item. Se termina com 5, tem a ver com 45. Então, faça 255 menos 45. Você vai descobrir que vai dar 210 mais 45, pessoal. Isso vai dar 255. E ainda, consecante é o inverso de quem? Do seno. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai resolver o valor do seno e no final inverter. Então, vai ficar assim. Fórmula do seno começa sempre com seno, né? Inverte as funções. E quem estava com o seno, fica seno. Mantenha o sinal, hein? Se é fórmula do seno, mantém o sinal. Cosseno de 45 vai virar seno de 45. Seno de 210 vai virar cosseno de 210. E aqui, tome cuidado com o quê, pessoal? Sinal. A chance de errar sinal aqui é altíssima, porque 210 está no terceiro quadrante. Tanto seno como cosseno serão negativos. Tome cuidado. Feito isso, vai ficar assim, ó. Já é garantido que é menos, porque 210 está no terceiro quadrante. Agora, tem que ver, 210, ele é congruente a quem lá no primeiro quadrante? Ele é simétrico de quem? Congruente não, simétrico de quem? De 30, na verdade. Então, 210 tem tudo a ver com 30. Seno de 30 é 1 meio. Só que 210 está no terceiro quadrante, porém negativo. Vezes cosseno de 45, positivo, primeiro quadrante, tranquilo. Seno de 45, também raiz de 2 sobre 2. Vezes cosseno de 210, novamente negativo, porque 210 está no terceiro quadrante e tem a ver com 30. Qual é o cosseno de 30? Isso, raiz de 3 sobre 2. Feito isso, gente, desenvolver cálculo. Menos 1 vezes raiz de 2, deu menos raiz de 2 sobre 4. Raiz de 2 com raiz de 3, deu raiz de 6. Também sobre 4. E aí ficou menos raiz de 2, menos raiz de 6 sobre 4. Lembrando, puxando o seto aqui, isso que a gente fez é seno de 255. Não é isso que interessa para a gente. O que interessa vai ser o quê? A cor secante. O que eu vou fazer? Inverter. 4 sobre menos raiz de 2, menos raiz de 6. Porém, quando eu inverto, eu preciso eliminar esse radical daqui. Então, eu multiplico com sinal trocado, tá? Da segunda parte. Menos raiz de 2, mais raiz de 6. E aí, gente, mantém. 4, não vou multiplicar ainda, porque tem uma grande chance da gente simplificar. Senão, depois a gente faz o distributivo. Mantém aqui o produto. Parte de baixo, números iguais, com sinais diferentes. Olha só. Quadrado do primeiro. Qual vai ser o quadrado de menos raiz de 2? 2. 2, tá, galera? Não é menos 2. 2, que é tal quadrado, vai acabar ficando positivo. Então, vai ficar só 2. Menos, pelo mesmo motivo, qual é o quadrado de raiz de 6? Simplesmente 6. Perfeito. Continua. 4 menos raiz de 2, mais raiz de 6. Tudo isso dividido por menos 4. 4 com 4, tchau. Sobrou menos, não vai esquecer dele. O que você vai fazer? Jogo de sinal. Acompanhe, ó. Esse menos com esse menos vai dar mais. Mais com esse menos vai dar menos, tá certo? Ou você pode enxergar da seguinte maneira. Menos raiz de 2 dividido por menos 1, mais raiz de 6 dividido também por menos 1. Se você achar que é difícil fazer jogo de sinal, faça isso. Menos com menos ficou mais raiz de 2, mais com menos ficou menos raiz de 6. E aí, a gente finaliza a questão aqui, tá certo? Então, só pra conferir, consecante de 255 é raiz de 2 menos raiz de 6. Então, olha aí, ó, como a gente já tinha verificado. Tá certo, pessoal? Finalizo, então, a minha correção aqui, o vídeo também, né, dessa atividade online. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Obrigada e até mais.